Ó, e pra quem que eu vou dar o pedaço? Eu tô pensando de dar o pedaço de bolo pra um deles aí, agora pra você, faz tempo que você tá comigo, eu não sei, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Tem a Dioli, mas eu tô achando aqui que eu vou dar o pedaço, sabe pra quem? Pro Zezinho. Pro Zezinho, Jack, ele tá entrando agora na família, agora você vai ficar com raios, não fica assim não, beleza? Eu vou dar pro Zezinho mesmo. Rapaz, então tá bom então, vou dar pro bebê, viu?